A mente amanheceu, eu dormi fora essa noite, dormi no paraíso, no país das maravilhas, mas agora eu preciso voltar pra casa, até porque eu sei que já tem vários dias que o meu companheiro não volta pra casa, então a partir de hoje eu vou viver sozinha, vou tentar encontrar um novo, isso, um novo namorado. Eu não sei onde é por ele andar, agora a pedra do rei leão vai ser a pedra da loba, da rainha loba, quase não sai, pois é, aqui agora vai ser a pedra da rainha loba, e ninguém vai tomar essa pedra de mim, finalmente né, o boss, oxe, parceiro, mas o que você está fazendo aqui? Eu te procurei por todos os lugares, mas o que você está fazendo aqui? Não, pode ir embora, eu não te quero mais, você me abandonou, você me deixou sozinha por vários dias, e nem sequer me deu notícias pra onde você iria. Enfim, eu não quero mais saber de você, vai embora, porque essa casa agora só é minha, e eu não vou deixar ninguém tomar ela de mim, e nem você, bora, você me deve uma explicação, me diga onde você estava e depois vai embora. Calma, calma parceira, eu, eu sei que eu errei, mas eu estava muito triste, porque, é, a minha ex-namorada havia me procurado dizendo que estava grávida de mim, dizendo que estava esperando um filho meu, e eu acabei acreditando nela, então, eu fui atrás dela. E aí, eu passei vários dias, é, tentando descobrir a verdade, e eu descobri que era uma armação, ela estava fazendo isso para me separar de você, porque ela falou que ainda gosta de mim, e, e eu voltei pra casa, porque eu sei que o que eu estava fazendo foi errado, por isso que eu não quis contar a verdade pra você, me perdoe, por favor. Mas, você é louco, como você tem coragem de me dizer isso, e ainda dizer que vai atrás do meu ex, do meu ex, não, da sua ex, ai, eu estou nervosa, eu não quero você aqui, eu quero que você vá embora, vá embora, eu não te quero mais, eu não te quero, vai lá saber se você não teve um caso com essa sua ex, como você tem coragem de acreditar, dizendo que ela estava grávida de você, Se ela estava grávida de você, é porque você me traiu, vai embora, eu sou uma boba mesmo, eu ainda fui chorando atrás de você, te procurando, e você nem sequer apareceu pra me dar uma satisfação, eu sou uma boba mesmo, eu não te quero aqui, vai embora. Não, não, parceira, por favor, não faça isso comigo, por favor, por favor, me perdoe, eu sei que eu errei, eu sei que eu errei, mas, eu prometo que eu vou fazer tudo diferente, eu prometo que eu vou tentar mudar, mas eu não vou sair daqui, eu quero o seu perdão, eu quero o seu perdão, eu não te traí, eu prometo que eu não te traí. Eu não acredito em você, tome, tome o que eu treinei muito, e agora, eu consegui me vingar de você, você é um traidor, isso mesmo, você é um traidor, eu não quero, eu matei o meu ex-companheiro, porque ele me traiu, e eu sei que ele estava mentindo pra mim, porque agora eu estou em uma nova fase. Vocês lembram que no episódio anterior, eu estava na safe treinando muito, muito mesmo, porque eu sei que ele estava me trocando pela outra, pela ex dele, porque era mais forte do que eu, mas eu sou mais bonita do que ela, isso mesmo, sou bem mais bonita. E agora, eu já sei o que eu vou fazer, já que eu já matei o meu ex pra poder me vingar do que ele fez comigo, sem me dar nenhuma satisfação, já sei o que eu vou fazer, eu vou atrás daquela ex dele, que mentiu pra ele, tentando me separar dele, tentando nos separar, dizendo que estava grávida dele, e que era um filho dele e dela, ai, eu vou acabar com a raça dela, eu já sei o que eu vou fazer, vou tentar encontrá-la, isso mesmo, vou tentar falar pra ela, que ele já está morto, que hoje eu vir pra poder matar ela, volta aqui, olha um cerebreus aqui, um filhote de cerebreus, isso, volta aqui filhote de cerebreus, volta aqui, já é um motivo pra eu poder treinar, eee, tome, nossa, ai, isso, tome, não, volte aqui, seus cerebreus, volte aqui, volte, eita, berg, o canguru celestial, ele é muito forte, ele pode acabar me derrotando, volta aqui, cerebreus, volta aqui, seus cerebreus, eita, ai, isso, ah, não, cara, ele correu pra safe, porque ele sabe que na safe não dá dano, ele está tentando recuperar a vida dele, é um motivo, olha, eu estou dando 600 de dano, é sinal de que eu estou subindo de nível, isso mesmo, ele está esperando a vida dele recuperar, e agora, enquanto isso, eu vou treinar aqui pra poder ficar mais forte, ele fugiu, cara, ele esperou a vida dele subir, mas que cerebreus, inteligente, é um filhote de cerebreus, enfim, o meu foco não é, peraí, tem uma lobinha, ah, não, pensei que era uma loba, é um filhotinho de lobo, um filhotinho de lobinho, enfim, ah, eu tenho que encontrar, deixa eu ver se ela está aqui em cima, porque, provavelmente, ela deve estar achando, aqui, é você, foi você, foi, foi você, toma aqui, ó, isso, toma aqui, ó, aqui, ó, é, foi você, não foi? Ah, agora você está tentando me acabar comigo, né, seus cerebreus, toma aqui, ó, é você, sua loba, a ex do meu companheiro, é você? Quer dizer que foi você, foi você? Então, toma aqui, ó, volta, não pula, não. Ah, correu pra safe, cara, espertinha ela, ah, não, volta aqui, falta pouco pra poder acabar com ela, volta, volta aqui, sua loba, vai ser você mesmo, eu vou acabar com ela, é sinal de que é ela mesmo, ela está tentando recuperar a vida dela, eu não posso deixar, volta aqui, sua loba, foi você que mentiu dizendo que estava grávida do meu ex-companheiro, toma aqui, ó, aqui, ó, isso, aqui, ó, vem, volta aqui, eu não vou deixar você escapar, dessa vez você não vai escapar, ó, dessa vez você não vai escapar, tome, tome aqui, aí, 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 ah, consegui, consegui, consegui me vingar, isso mesmo, ah, você não escapa dessa não, isso mesmo, ah, logo, logo vai anoitecer, consegui me vingar de tudo que esses dois fizeram, a ex do meu companheiro, falecido companheiro, no caso, já consegui me vingar dele, ele está morto, ah, 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 e já consegui também me vingar dela, eu treinei tanto que fiquei mais forte do que ela, ele, ah, gostava dela porque ela era mais forte do que eu, mas agora, ele morreu, opa, olha quem eu vejo aqui, o famoso tal gorila da bunda branca, eita, Berg, ele é muito forte, vamos dar um fora daqui, fora, fora, sai, sai, seu gorila, desculpa, cara, não querendo invadir o seu território, nem a sua majestade, mas eu vou fugir, ele está tentando vir, está preso, ah, seu gordão, grandão, é, agora eu vou voltar para casa, eita, olha o canguru celestial ali, vou voltar para casa porque já está a noite, né, para a minha famosa casa que é só minha e ninguém tira de mim, passei o dia todo hoje, tive grandes surpresas inesperadas, não imaginava que o meu ex-companheiro iria voltar para casa com a cara de pau dizendo que estava com a ex dele, mentiroso, matei ele, fiquei bem forte, ainda vou treinar mais, porque eu sei que várias surpresas virão, e vai ser desagradável, sei que muitas criaturas aqui vão tentar roubar a minha casa, isso mesmo, vão tentar tirar a pedra do rei, da rainha loba, porque agora é a pedra da rainha loba, vão tentar tirar de mim a minha casa, mas não vão conseguir, e se vocês aí de casa querem a continuação aqui no canal, o mundo dos dinossauros, já sabe o que tem que fazer, né, vamos trazer aqui a parte 3 da rainha loba que liderou a pedra do rei leão, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, espero vocês no próximo episódio, tchau, tchau!